E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive. Rapaziada, hoje estamos aí com Skyline, um clássico, né? Que eu acho que todo amante de carros quer ter um na vida, tá? GTRzão, Skyline aí, tá? Modzão pra nós testarmos, então, beleza? Beleza? Galera, é o seguinte, como de início, né? Vamos dar uma boa olhada em quantos modelos nós temos deste carro. Sans Skyline, nós temos diversos modelos, já é um ponto muito bom. Nós estamos testando primeiro este, Top Secret, tá? Depois nós vamos testar uns outros modelos aqui também. Todos eles são manuais, isso é muito bom. Vamos dar uma olhadinha por dentro, porque por fora já dá pra ver que o carro é imensamente bonito, lindo demais. Por dentro funciona a manopla, não funciona a manopla, ponto negativo. Não temos pedais de acelerador, então é um ponto negativo também, tá? Tinha esquecido de ativar a camerazinha, desculpa aí, já tá ativada. Bom, faróis, fica meio feio a iluminação, não iluminou o resto. É, por dentro ele deixa um pouco a desejar, mas por fora, galera, por fora ele é uma loucura. Muito bonito, muito bonito mesmo. Isso aí, mas se vocês estão gostando dos episódios, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, beleza? De deixar aquele dedãozão no like pra nos ajudar bastante nos engajamentos dos vídeos, tá? É muito necessário o like de vocês. Ou se vocês curtem esse tipo de conteúdo, jogos de carros, automobilístico, né? Não se esqueçam de deixar o dedão no like, não custa nada, é de graça. E vocês vão estar ajudando muito o canal, e o canal precisa de bastante apoio de vocês pra continuar crescendo e se desenvolvendo. Então já deixa aqui o dedão no like e não deixa pra depois. E não se esqueça de acionar as suas notificações, rapaziada. Que aí vocês vão ficar sabendo quando saem os vídeos novos. Bom, vamos ligar o motorzão pra gente ver... Nossa, parulento. Parulento pra caramba. Não tem pipoco. Acho que deveria ter um pipoco. Pontinho negativo aí, mas tudo bem. Vamos dar uma banda com ele pra ver qual é que é. Bom, tamo dando aquela bandinha com ele. E rapaziada, ele é tracionado nas quatro, mano. Traçãozinha nas quatro. O bichinho é nervoso. É, ele não freia muito bem. Então tem que... Opa, nóis. Além de não frear muito... Ó, subiu do túnel. Cara, tracionadinho nas quatro, bichinho. Acelera muito rápido. É bom isso. Bem tracionado é bom. Vamos lá, faz a curva aí. Bora dar aquela pisadinha. Isso aí. Testando os limites. Fazendo a curva rápido, hein. Fazendo a curva bem rápido. Cara, não sei quantas marchas tem, mas acho que deve ter cinco marchas. Ó. Andando bem. Cara, o GTRzinho anda bem aqui, hein. Não anda mal, não. 1.5 de pressão. Isso é bastante pressão. Mas eu acho que ele aguentaria até mais se botasse, hein. Eu acho que esse carro aguentaria mais pressão. Vamos fazer a volta aqui por cima. Fazendo ponto-ataco junto. O barulho do motor dele é um pouquinho estranho. Vocês não acham? Podia ser um... Sei lá. Quando tá acelerando é um barulho um pouco diferente. Tá esquisito o barulho, na verdade. Bem esquisito. Vamos ver se a gente consegue botar a quinta dele. Porque, tipo, acelerei tudo que deu ali e ele não quis vir com a quinta. Vamos ver como é que ele vai lidar agora. Ô, trânsito. Ele tem ABS. Ai, 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 ai. Deu uma pegadinha ali, não dá nada, não. Vamos lá. Cara, a curva... Ai. Eu ia dizer que ele faz bem a curva, mas, nossa, arrebentamos com o carro. Arrebentamos com o carro total, hein. Vai, vamos de novo. Sai daí, tio. Sério isso? Vai, 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 vai. Caraca, mano. Ele ficou preso. Ele não vai se desprender daqui, isso mesmo? Aí. Tá. Vamos pegar a rodovia principal aqui. Pra ver se a gente consegue botar a quinta dele. Que até agora não rolou. Ah. Fizemos a curva. Opa. Opa. Aí. Tá, tamo na pista. Vamos lá. Eu ainda não precisaria botar a quinta, mas vou colocar pra ver. Ele tem cesta, mano. Só que não tem como engatar a cesta. O carro não tem potência pra chegar na cesta, ó. Deu 260. E não vem, não puxa a cesta. Não quer puxar a cesta. Ai, ai, ai. Nossa. Eita. Vamos fazer o seguinte. Eu vou desativar os comandos dele aqui. Aê. E agora. Vamos sem os comandos. O motor apagou. Apagou nada. Vamos lá. Agora ele tá com tudo desligado. Vamos ver se a gente consegue fazer ele puxar mais rápido. Na contramão, meus. Bem louco. É, não vai fazer muita diferença. Ainda assim vai ser bem difícil botar a cesta. Se bem que agora ele chegou mais rápido nessa velocidade na quarta, hein. Ó. Ah, ele tá se desenvolvendo melhor, hein. Com os controles desligados. Ai, ai, ai. Sai daí, ó. Cavalo manco. É, também. Eu tô andando a contramão, né. É, mas a cesta vai ser muito difícil. Com esse aqui a gente não coloca a cesta. Muito complicado, ó. Eita, nós. Eita. Deu perdido. Deu perdido. Deu perdido. Ei, ei. Ei, validade. Virei o carro. Nossa. Sortei o carro geral, hein. Tá bom. Vamos alinhar esse cara aqui. Perfeito. Assim tá ótimo. E vamos pegar um outro agora pra fazer o teste. A gente já tá com outra configuração. Vamos dar uma brincada pra ver como é que ele vai se sair. Vem menos pressão. O outro vem 1.5 de pressão. Esse aqui vem 0.7. Nossa, isso é bem mais lento. Pá. Eu esperava que fosse mais rápido. Nossa. Pensa num carrinho lento e xoxo, rapaziada. É esse cara aqui. Ah, eu tava esperando coisa melhor, hein. Não tava esperando que fosse lento assim, não. Eita, nós. Não gostei. Não gostei. Mesmo. Já vou até trocar. Não quero esse carro aqui, não. Antes peguei um que é bem parecido com o primeiro que a gente testou. Mas ele tem uma configuração diferente que é o nitro. E ele dá 1.5 de pressão também. Pode ser que esse cara aqui seja bom, hein. Acelera rápido, pelo menos, ó. É, esse cara aqui não tá nada mal, ó. Já botamos até a quinta. Então, assim, não é ruim esse aqui. Mas eu quero testar ele com a velocidade máxima, né. Então. Vamos lá. Eu vou pegar. Ô, rapaz. Tá. Vambora. É agora ou nunca. Onde é que tá a ativação do nitro que eu esqueci? Ué, ué. Câmera lenta. Rapaz, eu esqueci onde é que é o nitro. Ih. Ih, não lembro. É o nitro. Aqui é o nitro. Nossa, eu não vi o carro aí. Tá prestando atenção no botão do nitro e não vi o carro. Eita. Caramba, tia. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá. Enchendo o nitro. Vem com o nitro. É, esse nitro não faz tanta diferença na vida dele, não. Ei, ei. É. Ai. Esse nitro não fez tanta diferença na vida desse carro aqui, não. Esperar que fosse melhor esse nitro, na moral, ué. Mas tá faltando potência. Tava faltando muita potência, na real. Podia ser bem melhor. Vamos lá, vamos tentar de novo. Sem tirar o nitro agora. Vamos com o nitro o tempo todo. Ligado no talo. E o motor não se peraquece, cara. É um modzinho bem feito, velho. Mas, ó. Muito difícil ainda. Chegar na fase final da cesta. Eu vou até botar na cesta aqui só pra ver, ó. Ó. Cara, nitro não tá fazendo um efeito bom. Precisa de mais nitro. Então, assim, é... Tá faltando. Tá faltando coisa nesse carro aqui. Mas é um mod bom, galera. É um mod bem bacana. Aconselho vocês a baixarem. Se quiserem, não se esqueçam. É só me pedir nos comentários aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Deixa o like e as suas identificações. Valeu e até o próximo.